A criação de gado está no topo da lista da pecuária, pois o mercado é muito lucrativo para carne bovina, leite e queijo. Animais da fazenda Animais da fazenda A variedade da produção animal depende do país, do clima e de muitas outras características. Os animais da fazenda nos oferecem muitos tipos de produtos. Os animais da fazenda são criaturas fascinantes. Eles são criados principalmente para a produção de alimentos. Os animais têm muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitos produtos alimentares são derivados de animais da fazenda. A vaca produz carne e leite, a galinha os ovos e as ovelhas a lã. Tchau, tchau. A prática da pecuária é a criação de animais domesticados em... Muitos produtos alimentares são derivados de animais da fazenda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.